Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Coala. A Coala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar e de limpeza sempre agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Ah, a Coala lançou, tá? Eu não estou com o produto aqui para poder mostrar, mas a Coala lançou a linha Coala Alto. Então, para você, lembra? Eu falava para você usar esse spray aqui no carro, né? Que deixava um cheirinho super agradável? Pois é, a Coala, acho que me ouviu e fez a linha Coala Alto, próprio para o seu automóvel, para você deixar o cheirinho sempre gostosinho aí dentro do seu carro. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops e também através do site www.lojacoala.com.br. Coala, original, como você é? Vamos então ao e-mail dela que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo. Meu nome é Tal, primeiramente gostaria de te parabenizar pelo excelente trabalho. Você com certeza é muito sábio e ajuda muitas pessoas com as verdades que devem ser ditas, inclusive a mim. Muito obrigado, viu minha querida? André, namoro um rapaz há três anos e ficamos noivos há um ano. Tudo era lindo, ele era muito bom para mim, atencioso, dedicado e nos dávamos muito bem. Ou seja, deu ênfase no muito bem. Deu uma berradinha. Quando a vaquinha dá um berro, muito bem. É, não pensou mesmo, né meu anjo? Largar emprego, tal, tem que ser uma coisa muito estruturada, né? Achei que ia valer a pena e que seríamos muito felizes. Estamos morando juntos há um ano. Ele trabalha em uma cidade próxima a que estamos morando devido ao trabalho. Portanto, acaba ficando dois dias em casa e dois dias no trabalho. Ele é policial militar. No começo, me sentia muito sozinha, pois não conhecia ninguém e mal saía de casa. Só com ele nos dias em que estava em casa. Comecei a procurar emprego e fiz a prova para um curso de enfermagem, que sempre foi meu sonho. Enfim, passei, sempre muito dedicada, dividia meu tempo entre os estudos, cuidar da casa e dar atenção a ele nos dias que estava em casa. Logo, fui chamada por uma empresa aqui e comecei a trabalhar. No começo, fiquei com um pouco de receio, pois estava feliz por poder ficar em casa e me dedicar totalmente ao curso. Não tinha o menor interesse em deixar o curso, pois sempre foi meu sonho e vi nele a oportunidade de ter uma profissão. Enfim, ele me incentivou muito no começo e me disse que se não desse para conciliar os estágios do curso com o emprego, que deveria largar o emprego e me dedicar ao curso. Pois bem, trabalhava o dia todo e estudava à noite. Era muito cansativo, mas ia levando com muita força de vontade. Em seguida, começamos a brigar, pois comecei a perceber coisas nas quais não gostava, como conversas com outras meninas em seu celular, pesquisas de outras meninas nas redes, muitas meninas adicionando ele, etc. Sempre que ia cobrar uma satisfação, ele me dizia, nada a ver. Uma coisa é a gente adicionar uma pessoa conhecida, tal, ainda que seja uma amiga de infância, tal. Outra coisa é ficar adicionando um monte de gente, um monte de meninas, sabe? Ficar comentando um monte de coisa. Ai, nada a ver. Não. Não tem nada a ver. Não é nada a ver, não. Não. Não é assim, não. Rede social é um indicativo de algumas coisas. Tem coisas que as pessoas acabam criando, que não tem nada ali, a pessoa cria. E tem outras coisas que não, elas indicam que tem coisa sim, tá? E esse ronquinho que vocês estão escutando no fundo aí, ó, é o meu cachorro, tá, gente? Ele é muito companheiro, tá desmaiado aqui e tá, né? Quando ele vem do banho, ele vem cansadinho, então ele pega no sono muito rápido. Se bem que ele pega no sono, vindo do banho, não estando no banho. Tá, aí ele falava nada a ver. Eu acabava deixando de lado. De uns tempos pra cá, as brigas vêm sendo cada vez mais constantes. Pelo mesmo motivo. Na última briga, disse a ele que iria embora, pois ele não tinha a menor consideração por mim, pedi que providenciasse a venda de tudo, pois queria tudo que fosse meu. Ele ficou muito bravo e prontamente concordou. Não minto, falei da boca pra fora. É, meu bem, se for pra falar da boca pra fora, nem fale. É igual a regra que o povo fala de arma. Outro dia eu tava assistindo um vídeo de alguém explicando sobre isso, tal, sobre assalto. E o cara falou, se você sacar a arma, vai ter que atirar. Então, meu bem, ah, eu falei da boca pra fora. Se falou, agora já foi. Depois que falou, já era. Ah, e não minto, ó, falei da boca pra fora. Não devia ter falado, porque depois que falou, meu bem. Aí já foi. No outro dia, mais brigas e discussões e ele sempre me dizia pra ver o que era melhor pra mim. Enfim, já faz um tempo que estamos nessa. Esses dias ele foi trabalhar e no dia de voltar simplesmente não apareceu. Liguei o dia inteiro e nada. Quando finalmente me atendeu, me disse que estava em um churrasco. Fiquei louca. André, como pode? Eu jamais faria isso com ele. Ele chegou em casa e não falei nada. Mas logo em seguida fui tirar satisfação. Ele me disse que não me interessava aonde ele estava e quebramos o pau de novo. Ah, não é assim, né? Não te interessa onde eu tô. Ah, pera lá, né, gente? Pera lá, né? Isso aqui é a postura de alguém muito arrogante, né? E chega a ser autoritário, prepotente. Não me interessa, não te interessa onde eu tô. Então, às vezes, né, alguns policiais, e aqui não tô falando que o policial é assim, pessoas que têm algum cargo que dá uma certa autoridade, a pessoa às vezes pode confundir as coisas. Então, né, a pessoa pode, sabe, achar que em qualquer situação ela acaba... Isso, tá vendo? Lembra daquele caso, da máscara, daquele procurador, desembargador, uma coisa assim, que quis humilhar o guarda municipal numa cidade litorânea? Quantos são os relatos também de, às vezes, policiais que querem humilhar advogados, que querem humilhar juízes, promotores, em situações que querem, né? Então, é chato isso. A pessoa pega, às vezes, uma autoridade, ela tá tão acostumada, né? Ela se sente tanto naquele cargo, naquele título que ela tem, que aí depois ela faz isso no dia a dia da vida dela. Ela acaba... as coisas ficam distorcidas dentro da cabeça dela e ela acha que ela pode tratar todo mundo com essa arrogância, com essa prepotência. E isso é péssimo, né? Então, não te interessa onde eu tô. Como não, meu bem? Nós somos casados. Então, como assim não me interessa onde você tá? Sabe, você não é um solteirinho que vai ficar nas festinhas, que vai... Ah, minha querida, sinto muito, mas assim, ó, é claro que ele tá aprontando, né? Sabe, gente? E eu não tô aqui pra ficar... não sou místico, mas assim, ó... Pô, desaparece, passa a noite fora, você liga, ele não atende. Ah, tá aprontando, né? Ok, ficamos alguns dias nos falando muito pouco. Esses dias ele chegou em casa como se nada tivesse acontecido, todo carinhoso. Fiquei brava, porém não falei nada. Fiquei na minha. Só respondi o básico. Ele foi trabalhar e no dia de voltar, novamente sumiu. Ih, bem. Tem boi na linha. Vaca, né? Tem vaca na linha, bem. Tarde da noite, mandei mensagem, perguntando se ele viria pra casa. Ele me disse que não sabia, pois estava cansado, pois tinha trabalhado o dia todo, mesmo de folga. Ah, eu sei onde ele trabalhou o dia todo. Trabalhou pesado, bem. Estando de folga, trabalhou pesado. Dia inteiro, tá cansado agora. Ah, não tem nem vergonha na cara pra falar isso, não? Nossa, mas não sabe nem disfarçar também, não? Pela madrugada, viu? Fiquei pé da vida de novo e falei um monte. Ele começou a chorar e me pediu desculpas. Chorar? Ih, essa eu não esperava. Me disse que não está sabendo lidar com a situação. Nessas nossas brigas, ele já me falou várias vezes para ir embora, já que não estava feliz e já me questionou por que eu ainda tentava conversar e resolver, já que eu estava sofrendo tanto. Me sinto totalmente humilhada e hoje me arrependo de ter largado minha vida na minha cidade para estar passando por isso. Cada dia que passa, me convenço mais e mais de que não daremos certo e que eu deveria seguir meu caminho. Gostaria do seu ponto de vista? O que devo fazer? Espero que quando ler este e-mail já tenha melhorado dessa fase horrível. Minha querida, eu também espero, né? Os e-mails aqui na gravação gratuita demoram para ir ao ar e eu realmente espero que você tenha saído dessa. porque, olha, esse é o tipo de situação, gente, que não compensa ficar, não compensa permanecer nesse tipo de coisa. Tem determinadas situações que, assim, é óbvio que a pessoa está aprontando, né? É meio evidente que a pessoa está aprontando. Olha, minha querida, se você ficasse um pouquinho só em cima, você pegaria. Sabe, tem gente que é muito fácil pegar. Ele é o tipo de caso que é muito fácil você chegar lá e pegar, tipo, com a boca na botija, literalmente. Então, tem determinadas coisas, sabe, gente, que acabam não compensando. E a gente também não tem que se culpar, sabe, minha querida? Ah, então, não devia ter deixado emprego na minha cidade, olha a burrada que eu fui fazer e tal. Mas, olha, vocês estavam também há três anos juntos, então, não eram três meses, né? Eu concordaria que seria muita burrada se fosse três meses, se fosse seis meses, mas vocês estavam há três anos. E queira ou não, então, nesses três anos, aí é que tá, né, minha querida? É que vocês moravam distantes. Ele no interior, você na capital. Então, quando você tá distante, você não vê essas coisas. Ele poderia falar pra você que ele tava em tal lugar, que ele tinha voltado pra casa e ele tava lá, de repente, na casa de uma outra mulher, passou a noite com ela. E não tem como falar que ele tava, né, você questionar. Você falou bom dia, trocou mensagem e tal. Agora, quando tá morando junto, tá vendo? As coisas aparecem. Então, não se culpe também por isso. Ah, eu fiz uma burrada enorme. Não, não fiz. Naquele momento, depois de três anos de convivência, eu acreditei naquilo que ele me mostrava. Hoje, eu vejo que o que ele me mostrava era apenas uma parte. Que hoje eu tô conhecendo o outro lado da lua, que até então eu não tinha visto. Então, não tem como eu também ficar me culpando. Senão, a gente acaba se culpando e o verdadeiro culpado na história toda parece que não fez nada. Não, fez sim. Certo? E se ele tivesse mantido a postura, a decência de uma pessoa comprometida, eu estaria aí super feliz, entendeu? Trabalhando durante o dia, fazendo meu curso à noite e estaria super feliz da vida. Então, fui eu que fiz a escolha errada? Fui eu que fiz burrada de ter saído da minha cidade? Ou foi ele? Foi ele. Senão, a gente fica carregando uma culpa que a gente não deve carregar. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Dê o seu joinha. Se você gostaria de saber as informações sobre a gravação privada, que é a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem essa fila de espera, tem as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem as informações também dos meus livros, dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.